A partir do mês que vem, os trabalhadores brasileiros já poderão sacar o PIS-PASEP. As filas nas agências da Caixa e do Banco do Brasil devem aumentar no próximo mês. O PIS e o PASEP, referentes a 2017, serão pagos a partir do dia 26 de julho. A estimativa é que 23 bilhões de trabalhadores saquem o benefício. É um benefício criado pelo governo federal, custeado grande parte pelas empresas, destinado à distribuição melhor da renda a todos esses trabalhadores. Os critérios para receber o PIS ou o PASEP são ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2017, com carteira assinada, recebendo em média dois salários mínimos por mês. O valor a ser sacado depende da quantidade de meses trabalhados. Por exemplo, quem trabalhou um mês no ano passado, receberá R$ 79,00. Dois meses, o dobro. E assim por diante. Se trabalhou 12 meses, receberá um salário mínimo. Quem nasceu em julho, vai receber dia 26 de julho. Quem nasceu em agosto, recebe em agosto. Quem nasceu em setembro, recebe em setembro. E assim por diante. E quem nasceu de janeiro a junho, ele vai receber a partir de 2019. Para receber o abono do PIS, o trabalhador que tiver em mãos o cartão do cidadão e uma senha cadastrada, pode se dirigir diretamente a um dos terminais da Caixa Econômica Federal ou a uma casa lotérica. Se não tiver o cartão do cidadão, pode receber diretamente numa agência da Caixa, desde que esteja portando um documento de identificação. O trabalhador tem um ano para sacar o benefício. Caso contrário, o dinheiro voltará ao fundo de amparo ao trabalhador. O que acontece é que muita gente desconhece sobre o recebimento. Pessoas simples que acabam não entendendo o seu direito. E aí, por conta disso, a gente sempre orienta. Na dúvida, procure pela Caixa Econômica Federal. E o PASEP, no caso, teria que procurar pelo Banco do Brasil. Então, procure por essas agências, verifique se tem realmente o direito para poder fazer o saque. Pois é, amanhã termina o prazo para quem ainda não sacou o PIS-PASEP referente a 2016. Vamos lá.